A área de automação industrial é uma das que mais cresce no país. Com a expansão do polo tecnológico em Itajubá, essa demanda deve ser maior do que a média. Para falar sobre este assunto, está aqui conosco o coordenador do curso de tecnologia em automação industrial, professor Evaldo Renó. Evaldo, é um grande prazer estar aqui com você. É um prazer todo meu, Otávio. Evaldo, vamos falar o que é o curso de automação. Bom, devido à grande necessidade das indústrias de estar acompanhando o desenvolvimento tecnológico, as instituições buscam oferecer cursos técnicos e cursos de bacharelado. O curso de tecnologia em automação industrial, ele vem da seguinte necessidade. Muitas empresas têm dificuldades em estarem fornecendo, colocando, por exemplo, os formandos na área de bacharelado, para estar atuando em setores que, às vezes, a sua formação é bem ampla, perto do que eles estão atuando. Ou até mesmo alguém formado no curso técnico, em que ele atua em uma área em que ele executa coisas que não fazem parte da sua qualificação. Então, o curso de tecnologia, ele busca exatamente estar suprindo essa dificuldade. É um curso que facilita, é um curso de curta duração e que facilita para que as empresas possam estar adequando a formação do profissional no que elas precisam. Esse curso, vamos chamar, é o curso que forma, então, profissionais para ação de fábrica? Exatamente. Ele é um curso que tem uma ampla área de atuação de eletroeletrônica, porém, o foco principal do curso é trabalhar nas indústrias, voltado para a área de manutenção, montagem, instalações, na área de controle e automação. Em todos esses segmentos que você colocou, esse profissional, ele faz o quê? Ele projeta, ele opera, ele é planejador, é operacional, em qual desses segmentos ele está inserido? Na verdade, o curso de tecnologia, ele visa, o profissional está capacitado a estar atuando dentro de todas essas áreas. Ele pode tanto atuar em projetos, em manutenção, instalações, todas essas áreas ele pode estar atuando. Qual a duração do curso de tecnologia, controle de automação aqui da FEB? Esse curso, ele tem uma duração de três anos, e é um curso noturno, e com uma modalidade de técnico, tecnólogo. Tecnólogo. Então, é um curso de três anos? Isso. E ele, três anos, nesse tempo, ele tem que fazer estágio? A instituição arruma estágio para ele? Como é que é feita essa estrutura curricular? Bom, de acordo com o projeto do curso, ele, a partir do quarto período, os alunos já estão habilitados para estarem realizando os estágios obrigatórios, aonde, dentro desses estágios, existe um acompanhamento da instituição, do que os alunos estão fazendo nessas empresas, o que eles estão atuando, e até mesmo para estar adequando o curso, atualizando o curso com as necessidades das indústrias. Evaldo, como nós falamos na nossa introdução, Então, o mercado da área de automação industrial, a parte de controle de automação, ela está se expandindo, as indústrias se expandem. Itajubá, como já falamos em diversas oportunidades, está para receber uma série de empresas em função de crescimento de outras empresas aqui, como a Elibraz, só para citar uma delas. Como é que você vê a perspectiva da demanda de profissionais nessa área, aqui em Itajubá, em relação aos alunos da FEB? Bom, com o aumento das empresas, que estão tanto na região como em Itajubá, o curso de tecnologia está dentro dessas empresas, existe uma grande área em que esses alunos vão poder estar atuando. Então, a escola oferece toda a possibilidade deles estarem se preparando através de laboratórios, a gente tem três laboratórios de eletrônica, analógica, digital e de automação, e para estar capacitando esses alunos de acordo com a necessidade dessas empresas. Ou seja, com o suporte desses laboratórios, na verdade, o aluno formado aqui, ele já pode ingressar no mercado de trabalho sem sentir problema nenhum, sem ter essas grandes adaptações. Exatamente. O objetivo dos laboratórios são exatamente o que os alunos veem na teoria, em sala de aula, eles vão comprovar isso na prática, então, nesses laboratórios vão estar trabalhando isso, e depois complementando profissionalmente nos estágios. Agora, vamos falar do processo seletivo em si. As inscrições já estão abertas, e como é que os candidatos podem fazer para se inscrever? Sim, as inscrições já estão abertas, o processo seletivo 2011, que vai ocorrer no dia 20 de novembro, e as inscrições podem ser feitas através do site da FEP, www.fep.br, ou eles podem comparecer aqui na instituição, o endereço do Dr. Antônio Braga Filho, 687, ou então, através do telefone, eles podem estar pegando essas informações. O telefone é 3629-8400. E no próprio site da FEP, além das inscrições para o vestibular, eles podem obter informações a respeito do curso, de todos os cursos que estão sendo oferecidos pela instituição. Evaldo, agora, as pessoas interessadas em conhecer mais detalhes sobre o curso de Tecnologia e Automação Industrial, eles podem fazer uma visita aos laboratórios? Sim, basta entrar em contato com a gente, conversar antecipadamente, que a gente pode programar, né, preparar para eles poderem estar visitando os laboratórios e conhecendo as nossas instalações. Agora, qual é a data da prova do processo seletivo? Já tem? A prova do processo seletivo vai ser dia 20 de novembro. 20 de novembro. Então, está aí. Você tem um bocado de tempo até para decidir, para vir visitar aqui as instalações da FEP, conhecer os laboratórios do curso de Tecnologia e Automação Industrial e definir a sua carreira, que provavelmente, entrando nessa área, vai ser de um futuro brilhante, né, uma vez que essa expansão aqui em Itajubá está acontecendo e todo mundo já está percebendo, não é isso? É isso mesmo. Evaldo, muito obrigado por essas informações e boa sorte no processo seletivo. Muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei aqui com o professor Evaldo Renó, coordenador do curso de Tecnologia e Automação Industrial, falando sobre o processo 2011, que acontece em novembro, aqui na FEP.